Ora, muito boa noite! Boa noite, meus estoicos seguidores! Bem-vindos ao nosso 25º Programa! Boa noite! Boa noite, António! Boa noite, Patrícia! Bem-vindos ao nosso programa semanal do Livramento! Este episódio, que é o 25º, está ancorado naquele nosso objetivo deste projeto online. Um primeiro que é aumentarmos o sentido de responsabilidade individual para que nós possamos nos conhecer melhor e só conseguimos assumir sempre a nossa capacidade de nos cuidar quanto mais nos conhecemos. E um segundo fator que é reduzirmos aquela posição ou uma perspectiva de vitimização que nos faz sempre sofrer mais, ficarmos com as emoções mais negativas e elas perdurarem mais tempo ao longo da vida. Boa noite, Cristina! Boa noite, Patrícia! Boa noite, Lenita! Este programa conta com o apoio da EM Saúde e porque é habitual nós todos os episódios oferecermos um código de 50% de desconto para o programa Inside Out, aquele curso de desenvolvimento pessoal que tenho disponível 24 horas no meu website. Portanto, basta ir ao site www.drivandro.com e aí poderem procurar o curso Inside Out. É um curso de desenvolvimento pessoal ancorado em 7 módulos com 7 aulas, videoaulas minhas e com exercícios específicos para reflexão individual no final de cada módulo para que possam responder ao vosso ritmo e o curso fica disponível permanentemente. Portanto, de forma vitalícia para poderem repetir e aprofundar o vosso autoconhecimento nesse curso Inside Out. E porque esse curso tem o patrocínio da EM Saúde, todo este programa dá o acesso a 50% de desconto com o código LIVERMENTE50. Portanto, basta só juntarem LIVERMENTE50 tudo junto na secção que diz lá desconto e veem isso. Boa noite, Vitória. Portanto, o programa de hoje é sobre o trabalho pós-pandemia e se tiverem amigos ou amigas que possam estar interessados em falarmos um bocadinho sobre isto e termos aqui algumas orientações e guidelines que têm a ver com qual foi o impacto desta pandemia e quais são as previsões que algumas entidades internacionais falam sobre como é que nós nos devemos a preparar para a adaptação ao trabalho. Portanto, marquem esses vossos amigos aí nos comentários. Diga-me também se estão a ver bem, se me estão a ouvir bem, porque isto faz sentido convosco, obviamente, estes nossos históricos seguidores. Portanto, também podem fazer perguntas à vontade, comentários e conto com isso para estarmos aqui em interação. Ora bem, a primeira ideia que gostava de partilhar convosco é que nós sabemos que esta pandemia gerou o quê? Gerou um conjunto de choques, portanto, provocou choques assimétricos nas várias empresas e, portanto, na saúde, na economia, nos vários tipos de empresas pelo mundo inteiro. E há setores que foram favorecidos e há setores que foram prejudicados. E nos setores e áreas que estão em downsizing e que foram quase que fustigados por esta pandemia, são vários. E, portanto, as áreas e os setores mais fustigados em termos internacionais foi claramente a área da banca. Portanto, a área da banca, e nós em Portugal estamos a ver que há consequências, de facto, com esta pandemia e com esta procura e o crescimento do online. Portanto, fez com que realmente houvesse uma redução de muita gente na área da banca em termos internacionais, não só em Portugal. A área dos seguros, a mesma coisa. Portanto, há uma menor necessidade de instalações próprias e com a parte da autonomia e das tecnologias percebemos que muitas funções começaram a ser reduzidas. Há também um setor afetado que foi a aviação. Portanto, temos aqui também o caso da TAP como um fator que é evidência do impacto desta pandemia. Fora outras companhias europeias e mundiais que, de facto, passaram aqui e estão a passar uma fase muito complicada nesta altura. Outra área são as agências de viagens. Porque cada vez mais acaba por haver uma... Portanto, deixamos de ter tantos intermediários na forma como as pessoas passaram a organizar as suas viagens e, portanto, acabam por fazer muito do que são as reservas diretamente com os próprios locais onde pretendem fazer os agendamentos. A área da hotelaria foi uma área que realmente sofreu bastante durante este ano e vamos ter agora um período ainda de recuperação difícil porque ainda não estamos longe da pandemia e esta pandemia temos que ter a capacidade de conseguir contribuir para que se consiga normalizar e atingir a imunidade de grupo com a vacinação para que, rapidamente, nós possamos voltar aos nossos ritmos normais com melhor facilidade de interação social com a liberdade de todos queremos, sem estas limitações que existem neste momento. Ainda hoje, na reunião do Conselho de Ministros em Portugal, os especialistas, os peritos, recomendaram que, de facto, algumas diretrizes podem ser adaptadas, mas a parte do certificado ainda continua a ser importante para conseguirmos garantir que a imunidade está no seu curso normal e conseguimos atingir rapidamente o nosso comportamento saudável e normal que tanto ambicionamos. Portanto, o ser contra a vacinação não é bom e, portanto, vamos ver se conseguimos realmente perceber que o mundo está a ficar cada vez melhor quanto mais rapidamente o planeta e a maior parte das pessoas do planeta conseguirem estar vacinadas. Diz aqui o António, o setor do e-commerce foi claramente o setor que mais se viu. Verdade? E já vamos falar desses setores também, das áreas e dos setores que estão em expansão. Ainda, nas áreas também ainda fustigadas e em downsizing em termos mundiais, a área da restauração, portanto, dos restaurantes, dos cafés, dos bares, das discotecas, portanto, tudo isto, todo este mundo foi claramente afetado, a área da restauração e o comércio em geral porque nós passamos a andar muito pouco nas lojas e nos shoppings e na comunidade e passamos a ter um comportamento de procurarmos aquilo que queremos muito mais de uma forma virtual. e com isso, então, leva-nos a um conjunto de setores e de áreas em expansão. E as áreas que estão, o setor da cultura também realmente é uma área que foi penalizada e, de facto, é difícil lidar, por exemplo, numa área como a minha em termos clínicos, com o sofrimento que se vê com o mundo dos artistas, dos músicos, dos compositores, de toda a envolvência à volta das artes, porque realmente foi avassalador o impacto durante este ano que passou. E, portanto, é bom que haja uma preocupação com o mundo da cultura porque, de facto, também é na cultura que nós conseguimos também buscar o nosso próprio equilíbrio para conseguirmos funcionar naquilo que tem a ver com os deveres e com as responsabilidades. Nas áreas que têm os setores e que estão em áreas da expansão. As áreas da expansão, como já estava aqui o António a falar também, por exemplo, o setor da tecnologia, da transformação digital, o e-commerce, portanto, o e-commerce cresceu bastante, passamos a fazer muito mais compras online, a área logística, por causa das entregas e das devoluções e todo este mundo da logística também cresceu, a área das tecnologias da saúde, das tecnologias médicas, a área das energias limpas, da robotização e, portanto, todo este mundo foi... Nós conseguimos dar quase que um pulo gigantesco durante um ano que talvez foi o impacto correspondente aos próximos 10 anos se estivéssemos na trajetória normal antes da pandemia. Por exemplo, como diz aqui o António, a Garden Logística, por exemplo, que eu diga, claro que também deve ter crescido, como a empresa de logística que é. Portanto, com estas assimetrias e com este impacto, com este choque que acabamos por viver devido ao impacto da pandemia, nós tivemos aqui uma alteração do comportamento social e uma alteração do comportamento empresarial. Isto faz com que acabemos por gerar muitas oportunidades também, com esta crise, para profissionais que tenham um bom know-how em áreas de especialização ligadas à vanguarda do que neste momento o mundo precisa. Ou seja, e com competências de flexibilização que tragam novas formas de solucionar problemas. Uma das coisas que eu tento e que é uma das melhores formas de nós realmente conseguirmos perceber como é que conseguimos arranjar oportunidades de trabalho é percebermos como é que nós conseguimos acrescentar valor às necessidades do mercado. Perceber o que é que existe no mercado em que nós conseguimos mostrar o valor daquilo que sabemos fazer e que possa responder a algum problema. Ou seja, que consiga ajudar a resolver um problema. Que nós consigamos mostrar que fazemos parte das soluções. Porque é diferente e é difícil eu conseguir uma oportunidade em que eu estou a pedir algo para mim sem eu mostrar o quanto eu consigo dar ou acrescentar a esse lugar. E, portanto, a melhor forma de nós conseguirmos aumentar a probabilidade de nós sermos bem-sucedidos numa procura de trabalho ou numa procura de lugar é nós conseguimos mostrar o quanto é que nós conseguimos acrescentar valor aos outros. O quanto conseguimos acrescentar soluções aos problemas e às necessidades que o mundo tem. Portanto, quando, por exemplo, deixa-me ver um exemplo que vejo com frequência. Alguém que diz, ah, fiquei no desemprego e eu preciso que agora alguém me ajude a arranjar trabalho. Olha, tu conheces alguém que me possa arranjar trabalho? E quando fazemos um pedido de alguém que eu não sei quem é, de uma empresa que eu não faço ideia qual seja. E conseguirmos... Não me estão a... Diz aqui o António o visor da câmera. A minha câmera parece-me limpa. Vocês estão a ver a câmera suja? Façam aí os comentários para eu ver, mas eu acho que está bem nítida e clara a imagem. Ora, verifiquem, por favor, comentem só aí. Portanto, e voltando àquilo que eu estava a dizer. Porque realmente a câmera parece-me limpa. Que estranho. Pois não sei. Se calhar se está com pózinhos não faço ideia. Será que há algum filtro que está ligado sem eu saber? Não sei. Não. Ficou melhor? Se calhar era aqui algum filtro. Pois era capaz. Era capaz de ser aqui o filtro. Ah! Era o filtro. Está bonito. Olha que engraçado. Agora não sabia que tinha isto aqui. E portanto, como eu estava a dizer há pouco. Agora que já apareceu o cérebro. Já consegui pensar melhor. Portanto, já consegui ver o cérebro fora de mim. Isso é ótimo. E portanto, o que estava a dizer. Portanto, se alguém me pede o trabalho. E me diz. Arranjar a trabalho. Um trabalho que eu não sei qual é. Numa empresa que eu não faço ideia qual seja. Para fazer não sei o quê. E portanto, eu não vou conseguir nunca ajudar tão bem alguém. Para descobrir uma referência. Para eu recomendar alguém. Se eu não conseguir perceber o que é que essa pessoa pode dar para acrescentar ao mundo. E portanto, uma coisa é. Olha, eu sei fazer páginas web. E neste momento estou a precisar de fazer isto. E estou interessado em ver empresas que ainda não têm uma página web bem feita. E eu posso remodelar essa página. E estou disposto a fazer esse trabalho. Para que depois, de visto o trabalho. Eu possa depois cobrar o valor que a pessoa acha que aquilo vale. E nós podemos começar por aí para ganhar experiência. E o facto de ele mostrar valor. Ou de tentar, por exemplo. Como eu vi, por exemplo. Um jovem de 19, 20 anos. Que queria, de facto, ganhar alguns trocos numa fase. Desta fase de vida. Para conseguir ganhar dinheiro. Porque quer começar a juntar para se emancipar. Ele decidiu ir ver na zona onde ele vive. As lojas locais em que não tinham websites e informação nas redes sociais. E foi oferecer esse serviço a essas instituições. A essas empresas. Mostrando uma forma de as mostrar ao mundo. Numa altura de pandemia. Claro que quase todas as abordagens que ele fez. Conseguiu, graças a essa atitude. Conquistar vários clientes. Clientes esses que, de uma fase inicial, gostaram e não quiseram mais os serviços dele. E ele ficou grato. Porque também percebeu que não eram aqueles clientes certos para continuar a apostar. E também, com essa experiência, conquistou outros que começaram a recorrer a várias coisas. Na área do design gráfico, por exemplo. E para a parte das redes sociais. E, portanto, há sempre formas de nós conseguirmos acrescentar valor ao mundo. E é essa a lógica permanente, cada vez mais, quando nós estamos a falar deste mercado profissional. É que, cada vez mais, o mundo está mais ancorado naquilo que vai permitir adaptar as nossas skills e as nossas competências às necessidades dos outros. E, quanto mais nós conseguimos resolver problemas aos outros, mais o mundo procura o nosso know-how. Isto aconteceu, se repararem, com quase todas as pessoas que nós vemos muito bem sucedidas, em termos como profissionais ou como empresas, foram as empresas que conseguiram resolver problemas a muita gente. Quanto mais nós resolvemos problemas aos outros, mais nós vamos conseguir ter procura daquilo que sabemos fazer em qualquer área. Portanto, este é um fator importante desta flexibilidade, deste know-how, e de perceber como é que aquilo que eu sei fazer e o que eu posso fazer, como é que vai preencher as necessidades. Porque os dois pilares mais importantes para nós conseguirmos chegar a algum território mais diferenciado e que possamos depois gostar daquilo que fazemos, tem que começar não pelo que nós gostamos de fazer, mas, essencialmente, por aquilo que nos cria autonomia e independência. Autonomia e independência, o que interessa é isso, é através da minha autonomia e independência que nós vamos conseguir criar a nossa autoestima subir, precisamente porque estamos a conseguir criar algo que tem a ver com a nossa autonomia e nós, ou ficamos mais autónomos e independentes, vamos sempre gostar mais de nós do que ficarmos nas dependências. E quem vive muito na dependência e depois exige do mundo apenas direitos e não esquece daquilo que tem que entregar para depois também receber, acabamos por fragilizar bastante a segurança profissional. E, portanto, diz aqui o António, as empresas resolvem problemas porque as pessoas resolvem problemas e as empresas vivem através do know-how dos profissionais competentes, claramente. E, portanto, se eu sou eficiente, se eu sou rápido, se eu consigo resolver problemas e, principalmente, quando estamos em fases de tensão, portanto, as tais capacidades de saber trabalhar quando o barco está tenso ou quando está o barco a arder, aí é que nós vamos ver como é que, de facto, as pessoas são competentes a gerir o stress. Porque é nas fases de tensão que nós vamos conseguir mostrar, muitas vezes, o quanto valemos quando há problemas intensos. Porque, quando o mar está flat, todos são bons marinheiros. Quando o mar está em tempestade, aí é que vamos ver como é que a equipa se comporta, como é que as pessoas se comportam. E, portanto, eu tenho que ter um espírito de conseguir estar mais perto da solução do que estar tudo em stress e eu estar mais perto dos problemas. Portanto, eu tenho que conseguir estar para o lado de criar soluções, daquilo que permite apaziguar conflitos, daquilo que permite facilitar as transições, daquilo que permite não perder a qualidade do trabalho que nós tínhamos, aquilo que permite flexibilizar para uma melhor adaptação. Portanto, é isto que facilita e que vai fazer com que nós consigamos, alternadamente, ir procurando e encontrando novas oportunidades. que mais coisas importantes do impacto desta pandemia que podemos salientar? Podemos salientar também que nós estamos, claramente, num momento de imprevisibilidade económica e social que geram repercussões na maioria das carreiras das pessoas. E, portanto, esta imprevisibilidade faz com que, obviamente, haja mais insegurança. Se há mais imprevisibilidade e insegurança, nós vamos, obviamente, ter mais dificuldades em confiarmos num futuro a médio e longo prazo. Então, começamos a querer mais informação, o que depois ficamos sujeitos a não procurar informação certa nos locais certos, e depois aumentamos o risco, e isso é uma evidência que também qualquer dia podemos falar do impacto da pandemia em termos das histórias da conspiração, em que, realmente, com esta imprevisibilidade e com esta insegurança, há um aumento do consumo de informação ligada às histórias da conspiração e informações contraditórias. Ainda hoje vi um estudo sobre isso, da American Psychological Association, que falava, precisamente, dessa relação. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de filtrar a informação, aproximar-nos da informação que vem das entidades oficiais, daquelas que realmente são as válidas, para que nós possamos confiar numa linguagem universal e que nos permita dialogar em conjunto com pontos de vista diferentes, mas que saibamos funcionar em conjunto. Porque é isso que vai fazer com que se acrescente valor ao mundo. Porque se cada um de nós começamos a achar que tem razão e o mundo é que está errado, nós vamos nos separar todos e acabamos por não conseguir trabalhar em conjunto, ou que depois vamos baixar a confiança e não vamos dar oportunidades mútuas para aquilo que são as necessidades individuais, nem vamos dar as oportunidades para as necessidades que as empresas possam ter. Porque se estamos todos à defesa, então ninguém dá nada e estamos todos preocupados só naquilo que vamos ganhar e naquilo que vamos receber. E isso não é a forma mais saudável de funcionar em termos sociais para conseguirmos crescermos e chegarmos a algum lado que valha a pena em conjunto. Cada dia uma batalha ganha, com ganhos e perdas pelo meio. Sempre, exatamente. É isso mesmo, António. Portanto, esta imprevisibilidade tem este impacto em muitas carreiras. e as carreiras faz com que nós tenhamos que perceber, primeiro organizar o nosso currículo para perceber realmente quais são as nossas mais valias, o que é que fizemos, a nossa experiência, se há algo que nos diferencia a cada um de nós de uma forma individual, são as nossas experiências. As nossas experiências combinadas com a formação que se tem, com o percurso académico que se possa ter feito. E, acima de tudo, com a capacidade e as competências sociais e da inteligência emocional, de nós conseguimos relacionar com os outros, são essas as melhores formas de nós aumentamos a probabilidade de conseguir adaptar e flexibilizar. Portanto, é o quanto nós conseguimos também ajudar os outros a resolver problemas, através da comunicação, do networking, da maneira como estamos a falar com desconhecidos, vamos a novos eventos para conhecer pessoas, novas oportunidades. E é quando nós estamos nessa exposição na rede interpessoal, que no meio do nada, no meio daquelas interações, de uma forma muito genuína, interessado genuinamente no que é que os outros precisam, portanto, eu conseguir ouvir o que é que os outros estão a precisar, é que no meio daquelas necessidades que eu vou ouvindo, pode ser que ali no meio daquela interação eu perceba o quanto é que eu consigo responder ou acrescentar alguma coisa àquilo que o outro precisa. E se ele precisa e eu posso dar, então eu posso dizer, olha, por acaso, o que está a acabar de dizer encaixa precisamente naquilo que neste momento eu também estou à procura, porque eu acredito que aquilo que eu sei fazer pode realmente dar um contributo importante para resolver esse problema. E, portanto, se nós conseguimos realmente comunicar melhor, a mostrar as necessidades uns dos outros, nós vamos ver as oportunidades. E se eu tiver a competência e a essa competência me colocar a jeito nas oportunidades, geralmente isto dá sorte. Se eu tenho a competência, mas por medo ou por receio ou inibição, eu não me ponho nas oportunidades, não vou atrás das oportunidades, se eu só tenho a competência, eu tenho azar. Se eu tenho a oportunidade e não tenho a competência, também tenho azar. E, portanto, o ter sorte é uma combinação sempre, portanto, o resultado para dizermos que, ah, eu tive sorte. A sorte é sempre uma combinação entre as competências e as oportunidades. E as oportunidades têm a ver com aquilo que eu procuro e aquilo que eu faço no mundo à minha volta. Na comunidade local, na comunidade nacional, nas redes sociais, nas interações, nas organizações físicas, presenciais ou nas organizações online, que cada vez mais existem, em que nós nos podemos quase cada vez mais a expor ao mundo sem sair de casa. E, portanto, é o quanto nós conseguimos, de facto, ser persistentes a expor-nos e a mostrar que existimos, é que depois isso vai criar as oportunidades para, talvez, descobrirmos novos caminhos. Portanto, esta imprevisibilidade empurra-nos para esse tipo de comportamento na relação com o mundo. E devem empurrar, pelo menos, e se não há esta consciência, espero que percebam essa importância de, realmente, irem atrás das coisas. E o facto de irem atrás e irem para novas abordagens, novos mundos, é sempre um desconforto. É um território de desconforto. Só que esse desconforto é um desconforto tolerável. E nós precisamos ter um desconforto tolerável para expandir o nosso mundo. Para nós conseguirmos conquistar novos territórios e novos mundos. Porque se eu acho que as coisas não estão como deveria, ou que o meu valor não está no lugar certo, ou que as circunstâncias não são as ideais, e eu quero quase que resultados diferentes, com os mesmos contextos, com as mesmas pessoas, isto o que vai fazer é que vai aumentar sempre as nossas vulnerabilidades, e não a nossa resiliência. A resiliência tem a ver com essa capacidade de nós nos colocarmos nas situações que nos possam ser vulneráveis, mas é uma escolha de estarmos a navegar contra a corrente. E termos uma postura de que o quanto eu consigo aguentar e tolerar esse desconforto, é que me leva depois, obviamente, a treinar a competência. E quanto mais situações desse género nós repetirmos, chega uma altura, já não é tão desconfortável. Então nós vamos quase que por tentativa e erro, numa aceitação própria de que evoluir e mudar implica sempre um desconforto tolerável, mas é um desconforto que eu sei que tenho que sentir para chegar a esse ponto. E portanto, ninguém consegue fazer as coisas de uma forma correta logo na primeira vez, principalmente se são territórios novos e que nós não estamos familiarizados. Portanto, este é um ponto muito, muito importante. Por isso, temos que apostar em oportunidades ou negócios que têm a ver com o nosso potencial, com aquilo que nós sabemos fazer, acima de tudo, que percebam que têm um potencial de crescimento no mundo, que o mundo possa precisar. Quanto mais eu consigo perceber que o mundo vai precisar de certas competências, ou de certo tipo de serviço ou produto, é por aí que nós devemos ver. E para isso, há os chamados Focus Groups, que é quando nós podemos fazer pequenas experiências com um conjunto de pessoas para perceber e receber o feedback honesto dessas pessoas, porque é uma técnica que se usa para perceber como é que o mercado pode reagir. esse Focus Group. E portanto, se nós conseguimos, de facto, procurarmos oportunidades em que nós conseguimos responder com competência e nos pomos a jeito das oportunidades, isto vai obviamente aumentar a probabilidade de termos sorte. E o máximo que acontece quando estamos a tentar algo que nós nunca antes tivemos, nunca se esqueçam que nós não perdemos o que nunca tivemos. Portanto, tudo que eu estou a tentar que eu nunca tive, o único risco real que existe é simplesmente consegui-lo. Porque se eu não tive e estou a tentar, o máximo que acontece é continuar sem ter. Por isso, nós não perdemos o que nunca tivemos. Portanto, se eu perco a expectativa e sofro por causa da expectativa e perco a motivação e a energia por causa da expectativa, eu estou a sentir uma dor real de um acontecimento que não é propriamente a realidade que eu tenho. E por isso, eu tenho que conseguir andar para a frente com a tentativa e erro, em que quando eu consigo algo, então eu consigo acrescentar aquilo que eu tinha. E que se eu não tinha nada, passei a ter. Diz aqui o António, o segredo é subjugar o medo e não o contrário. Sim, o medo vai connosco. Aliás, não há ainda. Hoje pusemos um post desses, foi hoje que saiu o post sobre a coragem, em que, precisamente, eu não consigo ser corajoso se eu não tiver o medo. É preciso ter medo para nós sermos corajosos. Ninguém consegue ser corajoso se não enfrentar o medo. Portanto, o medo faz parte da equação para ser corajoso e ser bem-sucedido. Portanto, é fundamental isso. Olá, Alemags, Alexandre, bem-vindo. E, portanto, este é um ponto importante. Portanto, a preocupação em querer solucionar problemas. Depois, que mais coisas importantes destas orientações do que temos agora perante esta fase? As oportunidades existem sempre. E, portanto, nós temos é que conseguir preocupar-nos em, primeiro, aumentarmos os contextos em que estamos inseridos, preocupar-nos em falar com as pessoas que estão à nossa volta na nossa rede, expondo o que sabemos fazer e as nossas necessidades. E, se eu tenho uma rede de contactos e todos nós temos uma lista telefónica no telemóvel, todos nós temos uma lista telefónica nas agendas. E, portanto, se mudamos de trabalho, estamos a... Sei lá, agora vejo várias pessoas que, por exemplo, estão agora na parte de agentes imobiliários. São áreas, de facto, que são muito exigentes para ser competentes e conseguir fazer bem esse trabalho. Mas, se a primeira coisa que as pessoas fazem quando começam esse trabalho, se não dizem logo toda a sua própria rede... Quer dizer, se calhar, às tantas, eu posso ter alguém que possa procurar uma oportunidade, mas se eu não sei o que esse meu amigo está a procurar e ele é de confiança, essa pessoa que, se calhar, está na minha rede pode precisar e eu não tenho a referência para dar a essa pessoa. É importantíssimo nós conseguimos mostrar aos outros o que fazemos e aquilo que os outros também podem saber para resolver problemas. E, portanto, se eles conseguem sugerir uma referência a alguém que é uma necessidade de alguém para algo que eu consigo responder, então nós fazemos uma ponte de comunicação em que vamos ajudar duas pessoas a conseguir resolver uma necessidade e um problema. E quando essa competência se junta com essa oportunidade, cá está, os dois passam a ter sorte. Diz aqui o António, o de recorrer da vida depende sempre das experiências que depositamos no decurso da nossa vida e não é a pandemia que vai mudar isso. Certo? Mas a esperança tem a ver sempre com as expectativas que criamos naquilo que nós podemos efetivamente fazer. E depois há um território que nós temos que aceitar que não dá para mudar. E, portanto, a pandemia eu não posso mudar, mas agora o que eu faço com aquilo que está a acontecer, aí sim, aí já depende muito da minha ação, da minha interpretação, dos contextos que eu estou inserido e da qualidade e da quantidade das pessoas que estão à minha volta. Portanto, isso é um fator importante. E tínhamos aqui uma pergunta também que recebemos hoje de tarde, que eu agora estou-me a lembrar, que era precisamente qual? Deixem-me só ver, porque realmente não me lembro agora. Não, da minha interpretação, dos contextos que eu estou inserido e da qualidade. Não é aqui. Ok, não. Não é aqui. Não consigo ver agora. Que era, tinha sido o Alexandre, salvo erro, que perguntou algo sobre... Alexandre, se tiver a ver, pergunto, faça o comentário aí. Mas era algo sobre o impacto das famílias, penso que do trabalho, nesta altura. Penso que foi isso. Mas vamos só esperar que apareça o comentário, provavelmente. Portanto, continuando então. Estas oportunidades surgem sempre numa relação com a parte da competência e, aliás, esta sorte surge quando nós juntamos a competência com a oportunidade. Não se esqueçam desta lógica, porque ela é mesmo importante para perderem o medo de se expor, muitas vezes, àquilo que precisam fazer para chegar onde querem chegar. Portanto, todas as crises geram sempre oportunidades para quem as sabe visualizar e aproveitar. Agora, o mercado nos próximos trimestres vai estar sob forte pressão. Portanto, há muitas empresas que tiveram a sorte de prolongar as moratórias e, porque se não fosse isso, eram empresas que iriam falir. E, portanto, nós estamos a assistir a um conjunto grande de empresas que não estão a conseguir assegurar o seu caminho. Outras estão a tentar sobreviver com o prolongamento das moratórias. Outras estão a fazer downsizing para se readaptarem ao impacto da pandemia. E, portanto, o mundo está em transformação. E o mundo em transformação implica que nós estejamos mais atentos. E mais atentos àquilo que tem a ver com as áreas que nós gostamos, com as áreas que têm a ver com as nossas competências. E, se eu juntar competências e o que gostamos em conjunto, melhor ainda. Se não, tenho que apostar sempre primeiro na competência e não tanto no que eu gosto. Porque, se eu gosto das coisas, mas eu não tenho a competência, o caldo está entornado. Porque nós vamos perder sempre oportunidades ou vamos ser preteridos ou dispensados se eu digo que gosto das coisas, mas depois não consigo mostrar a competência para segurar o caminho. Estou com sede. Ora bem, portanto, o que mais? Portanto, há oportunidades também de carreira. E isso tem a ver com muitas empresas de recrutamento que podem procurar. Com headhunters que podem também procurar. Não, não é água. O que é que vos parece isto? É groselha. Groselha, groselha. Groselha fresquinha, com água fresca, para dar um saborzinho à água. É bom, é bom. E, portanto, a oportunidade de correr era isso. Portanto, nós pensávamos nas empresas de recrutamento, nas empresas de headhunters, nos consultores ou nos especialistas de headhunting. Porque quando nós estamos expostos, por exemplo, na rede de LinkedIn, e aí até podem ver uma live que eu tive há umas semanas atrás com o Pedro Caramês, que é um dos experts do LinkedIn. E, se forem ver essa live, vão ver que ele tem muitas recomendações para se exporem no mercado nacional e internacional através do LinkedIn. Aliás, há vários cursos e há várias formações que ele vai fazendo para o mundo inteiro, precisamente com esse know-how. Portanto, há que aproveitar estes know-hows, que muitas vezes, grande parte deles até está gratuito. E mesmo que depois, quando se quiser, queremos aprofundar mais um pouco. São valores muito acessíveis para conseguimos depois também conhecer melhores ferramentas, para conseguir perceber como é que vamos mostrar ao mundo o que sabemos fazer. Uma área que se nota, ou as áreas que se notam que realmente é preciso nós apostarmos cada vez mais, é na importância da especialização e da informação. Portanto, a procura ávida de informação naquilo que gostam de fazer na área das vossas competências é importantíssimo, ou de uma forma autodidata, ou através de cursos de formação, etc., ou de supervisão, ou de consultoria, ou o que quiserem. Mas realmente, aumentarem a literacia e o conhecimento nas vossas áreas de especialização. Terem mais competências ligadas às tecnologias, porque quanto mais nós nos adaptamos às tecnologias, mais o mundo vai apreciar essa competência. Nem que seja de forma complementar, porque eu sei, e se funciona bem com a tecnologia, isto vai ser sempre uma mais-valia para qualquer área de atividade e para qualquer área de negócio. E, portanto, é um comportamento que devemos procurar ter com consistência e persistência, independentemente da vontade recorrente de o fazer. Porque se vão pela vontade, a vontade vai ser sempre volátil. E, portanto, é a consistência do comportamento que faz o caminho. Nunca é pelas vontades que nós vamos conseguir ser consistentes. A vontade é uma emoção. Ela aparece e desaparece. É muito momentânea. E, portanto, nós para conseguirmos... Por exemplo, se estivermos a procurar trabalho, o trabalho é procurar trabalho. E, portanto, eu tenho que tratar a procura de trabalho como se fosse, efetivamente, eu estar a trabalhar numa procura ativa de trabalho. Portanto, tenho que ter ali horas de uma forma sistemática a obrigar-me a mim próprio a fazer aquelas atividades de procurar contextos, pessoas, estar nas redes sociais ativas, adaptar os currículos, adaptar os e-mails, as cartas de apresentação, aquilo que pode ser as necessidades das empresas, saber com quem falo, saber a história da empresa, conhecer o percurso da empresa, conhecer a frequência ou a necessidade das funções que elas estão à procura. E, portanto, quanto mais eu consigo fazer esse tipo de trabalho e de pesquisa, que dá muito trabalho, é quando as oportunidades vão surgir. E, recentemente, tinha uma pessoa que tinha e tem como mais-valia, por exemplo, falar alemão, e o facto de fazer cartas em alemão, adaptar essas cartas às empresas a que se candidata, mostrar que pode ser alguém que pode fazer negociação internacional entre portugueses e alemães, ou as duas línguas, é alguém que está a acrescentar valor e que pode ter tocado numa necessidade da empresa, tendo em conta o que foi procurado na internet e naquilo que era a história da empresa. E, portanto, quando nós tentamos perceber o que é que realmente o outro pode precisar, ou o que é que a empresa pode precisar, nós conseguimos, se calhar, aumentar a probabilidade de conseguirmos oportunidades. O que mais? Investir na aprendizagem contínua, portanto, é fundamental a aprendizagem contínua, portanto, foi aquilo que eu disse há pouco, de realmente procurarmos formação ativa. Há, cada vez mais, há universidades internacionais que fazem cursos gratuitos, até. Há centros de formação online que podemos fazer formação através do computador e com aulas síncronas e assíncronas, portanto, aquelas que estão ao vivo e as outras que depois podem fazer ao vosso ritmo. Portanto, há tanta coisa que neste momento nós podemos fazer que só não tem acesso a mais conhecimento quem, basicamente, escolhe de uma forma passiva não procurá-lo. Porque o acesso ao conhecimento, hoje em dia, está mais que disponível e é ao nosso alcance de todos. Não há ninguém que não possa dizer que não tem acesso ao conhecimento, porque o conhecimento, hoje em dia, até é gratuito. Porque nós, com a internet, com os Googles, com os YouTubes, etc., nós podemos ficar informados de muita coisa que nós queremos saber. Agora, se isso for uma mais-valia para acrescentar valor às oportunidades de trabalho ou à atividade profissional em que nós estamos, então, aí sim, poderá fazer sentido entrar ou procurar um curso mais com certificação para podermos ter um comprovativo de que temos formação na área. E, portanto, esta busca por uma aprendizagem proativa tem que partir de cada um e não estar à espera que seja alguém ou alguma coisa a obrigar-nos a fazer. Informação de qualquer tipo nunca falta na internet. Sempre, é verdade. Mas isso é o que eu dizia também no princípio. A importância de irem a fontes seguras de quem é que está a dar a informação. Por exemplo, nestas áreas do desenvolvimento pessoal, a maior parte do mundo que tem acesso a esta informação, que é uma área em crescendo a nível mundial, é um mercado cada vez mais em crescendo, é muito pouco o conjunto de pessoas que vêm da área da ciência para fazer este acréscimo de informação na área do desenvolvimento pessoal. E, portanto, se eu vou pegar na minha experiência de vida, que é uma, para conseguir ajudar os outros, e faço muito nesta linguagem ancorada só em mim, isto não serve, de facto, a maioria das pessoas para conseguir ajudar, de facto. Pode inspirar temporariamente, mas essa inspiração temporária, se passam a imitar, a cópia é sempre pior que a original. Então, nós precisamos acrescentar à opinião ou à experiência pessoal, precisamos acrescentar sempre aquilo que é a evidência científica, aquilo que são exemplos de vida de outras pessoas, para depois também trazermos, mais uma vez, a validação dessa evidência, para que nós consigamos perceber que a probabilidade de certa realidade existir tem a ver com determinado tipo de comportamento. Se eu consigo, através de determinado tipo de comportamento, prever a probabilidade de determinado tipo de consequência, então, se eu tiver essa informação consciente, eu vou conseguir gerir muito mais o meu projeto, o meu percurso, precisamente porque já estou mais informado. Essa informação, portanto, passa a ser poder. Por isso é que se diz que o conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nos conhecemos. Quanto mais alto o conhecimento nós tivermos, melhor dizendo, mais nos conhecemos. Quanto mais eu consigo ter uma capacidade de articulação lógica dos pensamentos, quanto mais eu consigo gerir as emoções de uma forma consciente, alternar as narrativas com que nós pensamos, e perceber como é que os comportamentos ou a ausência deles prejudicam ou facilitam o meu equilíbrio, dentro da relação com certas pessoas e com vários contextos, quanto mais nós conseguimos gerir isto, mais nós começamos a saber quem somos. Parece que o autoconhecimento é fundamental. As pessoas que melhor se conhecem são, provavelmente, aquelas que vão conseguir, provavelmente, mais oportunidades, porque vão se mexendo melhor em função daquilo que são. Parece que eu recomendo sempre ou procurarem ajuda para se conhecerem melhor, ou procurarem a psicologia, ou se não quiserem a psicoterapia, ou os psicólogos, porque nós existimos em todo o mundo, procurarem cursos ou programas online de fontes válidas, desenvolvidas por psicologia ou psiquiatria, livros de ciência ou livros de desenvolvimento pessoal, mas escritos por profissionais da área, porque são os que realmente trazem alguma robustez naquilo que depois vão recomendando. E, portanto, há realmente esta informação cada vez mais disponível para isso. Partilharem estas lives, verem o tal curso Inside Out. Há tanta coisa que realmente cada um pode escolher fazer, que o não fazer, que é a alternativa de nós não nos conhecermos, vai facilitar sempre, porque nós ficamos mais desamparados, rancorosos, tristes, melancólicos, chateados, e por isso é que é importantíssimo nós termos essa capacidade de autoanálise e de autoconhecimento. Portanto, a aprendizagem contínua é fundamental e uma atualização desse conhecimento recorrente é importante. Portugal, por exemplo, é um país em que nós sabemos que é um país que se destaca pela segurança, pelo clima, por competências de falar línguas, porque nós, de facto, sabemos falar línguas, e porque sabemos falar línguas, esta nossa característica poliglota, de conseguirmos adaptar a linguagem à língua dos outros, também é uma mais-valia para não só receber pessoas no nosso país, o que na área de turismo isso é importantíssimo, mas, por exemplo, para trabalharmos no mercado internacional. O nosso sotaque, por exemplo, o nosso sotaque consegue ser um sotaque muito melhor do que muitos países, muitos povos da Europa, precisamente porque temos uma facilidade de aprendizagem de línguas com o sotaque certo que realmente consegue ser entendido pela maior parte das pessoas a nível mundial. Portanto, agora, se nós não treinarmos as competências de comunicação, nem que seja a brincar, entrarmos em grupos ou clubes, como, por exemplo, os Toastmasters, não sei se conhecem as Toastmasters, mas é uma rede mundial de falar em público, de competências de falar em público, que pode ser em português, em inglês, em que treinam discursos de contarem dramas de uma forma bem-humorada, contarem histórias de humor de uma forma dramática, conseguirem ser curtos e concisos, fazerem pits de apresentações. Portanto, existem estas entidades pelo mundo inteiro, e em Portugal também, e há várias no nosso país, tal como há no Brasil, também pela Europa Fora há vários países que têm estes clubes precisamente para desenvolverem estas competências de falar em público, porque elas são importantíssimas para nós conseguimos acrescentar o valor e não termos aquele medo que muitas vezes surge em certas funções, que prejudica a competência, quando a oportunidade assim vai-se perder. E, portanto, se eu não tiver medo de mostrar a competência, precisamente porque tenho conhecimento e eu não há para isso, e me coloco nas oportunidades certas, obviamente, sendo uma necessidade do mercado, a oportunidade surge e tenho sorte. Portanto, é importante ver esta relação entre estas várias componentes. Por isso, os imigrantes portugueses são à prova disso. Uma das coisas que, ao longo destes anos, ao lidar muito com portugueses na diáspora, nos vários países pelo mundo fora, o Luxemburgo, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, em Moçambique, envolvendo várias pessoas por este mundo fora, portugueses que estão por este mundo fora, e todos eles acabaram por, com muita facilidade, desenvolver competências de falar as línguas dos países onde estão e conseguirem mostrar muito valor pela sua capacidade de socialização, de lidarem com a pressão. E, portanto, todas estas nossas competências, muitas vezes, surgem da necessidade de nos adaptarmos. E os portugueses marcam, de facto, a diferença no mundo. É literalmente isso, António. Nós temos, de facto, quase 5 milhões de portugueses pelo mundo fora. É muita gente. Muita gente mesmo. Aliás, há uma... Como sabem, às sextas-feiras, desde janeiro, também fazemos o programa Bom Dia, Psicologia no Bom Dia, à sexta-feira, do jornal da diáspora portuguesa Bom Dia, que já tem 20 anos e cerca de 200 mil seguidores no Facebook. E esse jornal tem feito um trabalho cada vez maior e diferenciado a nível mundial, precisamente, por tentarmos levar Portugal às comunidades portuguesas. Temos o Carlos, por exemplo, diz aqui o António, temos o caso do Carlos Tavares, e o da Stellantis. Sim, este exemplo e muitos outros. Quer dizer, temos tantos portugueses muito bem-sucedidos, de facto, quer como empresários, quer como colaboradores. Nós, de facto, quando queremos, nós desbravamos caminhos. E os latinos têm muito essa característica de quando realmente acreditam e sentem que é o caminho certo, desbravamos caminhos. Sempre foi muito esse nosso padrão. Portanto, o que é que é importante no meio disto tudo? É mantermos uma atitude positiva, proactiva, paciente e resistente, com confiança nas competências de cada um, para que, depois desta crise acontecer, consigamos sair com as nossas competências reforçadas. E, portanto, apostarmos nessa capacidade de nos conhecermos, porque este período de tempo deu também para a reflexão individual, ou se ainda não deu o suficiente, ou se ainda tem um discurso muito de reclamar de como é que as coisas estão, vamos tentar perceber isto noutro prisma, num prisma que consiga criar valor e ajudar-nos, criar valor para nós, não é para os outros, é criar valor para nós nos conhecermos o suficiente, porque quando nós conseguimos ter essa capacidade de autoanálise e essa capacidade de entendimento, nós vamos sempre conseguir encontrar o caminho melhor para aquilo que encaixa connosco. E, por isso, o trabalho depois da pandemia vai atravessar estas várias áreas, vai procurar sempre, vai dar sempre oportunidades a quem vai responder à resolução de problemas, e quanto mais flexibilidade, capacidade de comunicação, capacidade de resolução de conflitos, capacidade de criatividade para resolver situações complicadas, isto tudo são mais valias para aquilo que o futuro nos possa trazer. Portanto, esta atitude positiva, paciente e de competências reforçadas, é importantíssima para nós que, de facto, conseguimos abrir caminho e descobrir o caminho certo para qualquer um de nós. em Portugal, a nível europeu ou internacional. Portanto, vamos ver se conseguimos passar esta mensagem, que temos esta atitude estoica de nunca desistir, mas, acima de tudo, flexibilizar, adaptar, conhecer, investir no conhecimento, procurar novas pessoas, novos contextos, e, quando se mexe nisto tudo, provavelmente as oportunidades vão surgir. vai haver sempre uma luz ao fundo do túnel, porque, como dizia o Epicto, há 2200 ou 300 anos atrás, uma das frases que o Epicto dizia que mais gosto é que a morte é o pior que pode acontecer. como é que era? Não, não é bem assim. Esperem aí, porque aqui tenho que dizer certo, porque esta frase, para mim, é ótima. Exato, se eu devo morrer, eu morrerei quando chegar a hora. Ao que parece, como ainda não é hora, vou almoçar porque estou com fome. Portanto, esta frase, realmente, representa muito do que é que é a vida. e, portanto, enquanto as coisas não estão sem saída e o pior cenário é sempre o fim, e, portanto, nós, enquanto essa realidade não acontecer, eu quero reagir àquilo que se passa neste momento. E se neste momento a situação é que nós temos, então eu tenho que reagir e sentir a minha resposta, a minha reação, tem que ser àquilo que eu tenho e não àquilo que pode ser. porque se eu passo a sofrer por uma realidade que não é a minha, porque é uma projeção de expectativas ou de medos ou de receios, eu passo a ter uma dor real de um acontecimento que não existe. E a nossa capacidade de adaptação é tanto melhor quanto mais eu consigo reagir àquilo que é a realidade que existe na minha vida. E, portanto, se nós reagimos a uma realidade que é construída, se nós reagimos às expectativas e não à realidade, nós acabamos por aumentar a probabilidade de nos sentirmos pior, aumentando a vulnerabilidade e não a resiliência. Portanto, os próximos episódios para falar do percurso de Stallone. Sim, está sempre parado. A equipa do Marketing Digital já está a tratar disto. Vamos ter realmente a nossa live com o Silvester Stallone. Ei, Adrian! Brevemente. até porque verdadeiramente ninguém sabe o que virá depois da morte. Pois, o que é certo é que realmente nós temos a apostar no aqui e no agora porque a vida é aquilo que acontece e não o que podia ter acontecido ou o que vai acontecer. Portanto, o melhor é não pensar na morte da Bezerra. Essa frase é muito boa, aplica-se a tudo. É isso mesmo, Cristina. Portanto, foi com gosto que tivemos o nosso episódio livremente de hoje sobre o trabalho pós-pandemia. espero que vos tenha ajudado a refletir e a pensar. Sabem, portanto, destas fraquezas e destas dores que nós falamos hoje, a importância do que pode acontecer se nós realmente não formos proativos a conseguir gerir o nosso caminho. a vossa força tem muito a ver com essa capacidade de ação e de investimento no vosso autoconhecimento e nas competências para se porem a jeito das oportunidades para terem sorte. Portanto, pensa desta forma, sigam os canais aqui do Instagram, no YouTube também, portanto, o nome é sempre o mesmo, é derivandro.phd, vejam no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e vamos ter brevemente a estreia esta semana do nosso Spotify, do nosso podcast, que vão ser as lives, mas gravadas, porque há muita gente que eu sei que gostava de ver estes programas, mas prefere ver a caminho do trabalho durante o trânsito, ou durante o metro, ou no autocarro, ou a conduzir. Obrigado, fantástico, obrigado, um abraço desde Aveiro, um abraço para Aveiro, todos os aveirenses. Obrigado, António, estou protegido, proteja-se também, caro amigo. Obrigado, Patrícia. Portanto, até para a semana, para a semana vamos ter provavelmente um convidado do Brasil, um médico psiquiatra, e vamos ter uma conversa muito interessante, mas fica só no ar aqui a semente para durante a semana ir dando episódios. Por último, recordem então o código LIVREMENTO50 para que se quiserem fazer o curso Inside Out, que está disponível no meu site, esse programa Inside Out, esse curso de desenvolvimento pessoal, tem um desconto de 50% nas próximas 24 horas. Portanto, vai aparecer nos stories de certeza, porque já está combinado com a minha equipa. Portanto, foi com gosto, um abraço para Viseu também, todos os nossos amigos de Viseu são todos bem-vindos, e para o Porto também. Portanto, até para a semana.